Daí, beleza? Eu sou o Velberã e você está no Bom de Garfo. Hoje a gente vai experimentar o lanche do Burger King, que se chama, cadê o nome aqui, que é um nome complicado, Costela Barbecue com Bacon. É o lanche que eles têm aí na temporada com costela, também tem o molho furioso lá. Mas eu preferi o Bacon, porque você sabe o que é, né? Bacon é vida. Pelo menos antes de entupir alguma artéria nossa, né? Dessa vez a gente ia fazer um versus, né? Um Guerra de Comida de Burger King. Versus McDonald's, mas a minha mulher e meu filho não quiseram dividir um lanche comigo, não dava para comer dois kombu sozinho, né? Então, daí eu peguei um kombu diferenciado aí, para experimentar com vocês, ver como é que está essa novidade do Burger King, beleza? Aqui está, então, a bandeja, né? O jeito que tem aqui a batatona grande. Vou colocar aqui do lado. E esse aqui é o fortelão deles, então. Esse aqui é 100% carne suína. Aqui é o preço, né? Que saiu o lanche com a batata grande e refri. Refri, né? 30 minutos, deu R$31,90, beleza? Experimentar a batatinha primeiro, tiver a gosto. Muito boa. Trocante para a farmacia por dentro. Salgadinha, saborosa. Eu morava no Japão antes, comi muito Burger King lá. É bom saber que a batata daqui continua boa também. Bacana. Vamos lá ver o hamburgão, que é o que interessa, né? Vou mostrar aqui no detalhe. Dá para ver o queijinho derretido lá. O hamburgão gregado. Tem uma cara muito boa. Deixa eu descer aqui para mostrar o pão para vocês. Esse concretão, é esse aí o bicho. Uma sacada só. Tem presença, hein? Fritical. Olha que o meu filho chegou com o lanche dele, que pegou um pastelzão lá. Está bom o pastel? Sim. Está bom, mas esse é o... O pastel é o sabor do pizza. É o... O pastel... Isso é engraçado, né? Você comprou um pastel sabor de pizza e uma pizza brotinha de chocolate. E é quente. É. Isso daí. Minha mulher comprou uma picanha, mão de madeira. Está boa também. Qual foi o restaurante? Foi aquele premiato lá. Premiato. Hum. Hum. Está bom. Uma vez você comprou o pizza set e o pastel do... O pastel. É isso daí. Pizza set, 10 pastéis, premiato e Burger King. A mesa virou uma bagunça aqui. É isso que acontece quando a família não se... Não entrou em um acordo na praça de alimentação. A gente está no Paladium aqui. Né? No Shopping Paladium. Beleza, mas vamos voltar a comer um hambúrguer aqui. Deixa eu tirar o gosto da picanha ali, que está muito boa a picanha. O hambúrguer é tão bonito, é tão bonito que eu vou até dar um beijo nele. Muito bonito. Bora. Primeiro beijo e depois come, né? Vamos lá. Hum. 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 É bem gostoso. Hum. Não é um hambúrguer tão denso, né? Como os outros que eu comia do Burger King. Esse lanchão monstro pra caramba. Esse daqui tá mais tranquilo, tá mais suave. Parece que não é tão agressivo com o estômago. Realmente, ele tá bem mais leve e gostoso. O bacon dele tá ótimo, ótimo. Tá bem crocante. Ele tá... Sabor excelente, só que ele tá cobrindo o gosto do hambúrguer. Deixa eu experimentar só o hambúrguer aqui. Que é o... Seria o astro aqui do... Do lanche, né? O hambúrguer não achei grande coisa não, viu? Vou falar bem a verdade pra vocês. Ele tem um leve gostinho, defumado, mas é só, né? Não tem sabor o hambúrguer. O resto do lanche eu gostei muito. Principalmente o bacon. O bacon aqui tá uma delícia. Mas sei lá, eu tava esperando um pouco mais de sabor, assim, sabe? Do hambúrguer principalmente. O resto tá bom, o resto tá legal. O que você achou? Meu filho deu uma mordida aí. O primeiro do Japão. O primeiro do Japão? É que esse é outro também, tá? Esse não é o que a gente come no Japão. É o que a gente comia no Japão. Aquele Whopper lá, que seria o lanche mais básico. Esse daqui é um especial. Né? Mas não é o mesmo, então. Sei lá, nem o primeiro do lanche normal do Burger King. Pra falar bem a verdade, viu? Esse aqui... O bacon tá bom. Mas o que eu mais achei engraçado mesmo desse lanche é que ele diz que tem molho barbecue, só que eu não sinto o gosto do barbecue. Eu só sinto o sabor do bacon. Muito engraçado. Ou talvez os outros molhos barbecue que eu comi era muito agressivo, né? Muito presente. Mas é isso aí. Então, quantos garfinhos a gente vai dar para a costela barbecue com bacon do Burger King? Três garfinhos. É isso daí. O lanche é gostoso. Não dá pra dizer que não. Mas eu tava esperando outra coisa, entende? Principalmente a apresentação dele. É muito bonita. Empolgou bastante antes de comer, mas depois que eu comi, assim, deu uma pontinha de desapontamento, assim, sabe? Mas não é ruim, né? A gente come gostoso e tal, mas não era bem o que eu tava esperando. Agora a sobremesa. Deixa eu dar uma dentada aqui na pizza de chocolate pro meu filho. É de chocolate mesmo, né? Dá um chocolate. Doce pra caramba. E daí? Quantos garfinhos? O chocolate é bom. Mas eu não gosto de pizza de chocolate. Quantos garfinhos, então? O que você achou? Você que tá comendo, você que dá o garfinho. Pera aí. Vai lá. Quantos garfinhos você dá pra tua pizza? Quatro. Eu deveria ter escolhido o cereja em cima. O cereja em cima? Mas isso aí, então, minha opinião do Burger King. Costela com bacon, certo? Se você já experimentou ou experimentou outro lá, o Costela Furioso, comenta para mostrar também o que você achou, beleza? E, claro, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!